Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos aqui do Instagram, hoje eu vou convidar uma pessoa muito especial aqui, uma pessoa, Adeolinda, que linda, já conversamos hoje de manhã, né? Já trocamos ideia no Instagram. Adeolinda é uma querida, gaúcha também, né? Marcos, Dani, Rodrigo Constantino já chegou aqui e, enfim, eu tô esperando esse, essa pessoa que a gente admira, que os brasileiros admiram, né? Uma pessoa que nos acompanha no noticiário e é um jornalista brilhante, um cara muito inteligente, gente, eu tô até inibida, emocionada aqui de tá podendo fazer uma live com essa pessoa incrível e eu vou chamar ele aqui pra participar com a gente, vai ser uma live de uns 40 minutos, assim, porque ele é uma pessoa muito ocupada, mas ele dedicou uns minutos aqui de atenção pra Loura aqui e eu fico, assim, tremendamente grata por esta presença aqui comigo hoje, eu vou chamar meu amigo. Chamei aqui pra participar. Opa, tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Raquel? Boa tarde, já, né? É, aqui já, boa tarde, já entramos no pós-meio-dia. Obrigada, olha, pelo teu carinho, pela tua consideração, uma pessoa, assim, tão ocupada e que dedica uns minutinhos pra dar atenção pra uma brasileira aqui. Não, tá, tamo junto, tamo junto. A causa é o Brasil. Poxa, obrigada, viu? Bom, assim, pro público que é teu, né, que tá nos assistindo, eu sou uma professora da área jurídica, eu moro na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e, assim, a gente acompanha teu trabalho, a gente também gosta da política e isso é uma das coisas muito positivas que acendeu no Brasil nos últimos anos, né, o cidadão comum, o brasileiro, passar a gostar de política, né, e acompanhar a política do país, o povo em si prestar atenção, o povo saber o nome do ministro da educação, ministro da saúde, sabe hoje quem são os ministros do Supremo, né, o que que eles decidem, enfim, e ao mesmo tempo, eu acho que esse despertar da nação, né, ele lançou algumas preocupações porque hoje estão tentando tolher a nossa liberdade, né, eu acho que isso criou um tamanho tão grande que agora a gente tá sentindo efeitos de censura, de ofensa a liberdades de expressão, liberdade de informação, liberdade de trocar ideia, liberdade de trocar mensagens, né, e assim, e a gente tem que conversar sobre isso, né, a gente tem que vencer essas barreiras e debater o assunto e, assim, eu fico tão feliz quando eu vejo um jornalista do teu tamanho, né, é, nossa, tá aqui comigo, podendo dividir, trocar uma ideia com uma cidadã brasileira, eu tô assim, sem palavras. Vamos pegar daí, então, Raquel, porque eu concordo com você, esse despertar aí, né, tem uma frase muito boa atribuída até a Platão e tudo, aqueles que não se interessam por política serão governados pelos que se interessam, né, isso também, o historiador inglês Arnold Toynbee falava isso também, então, assim, esse despertar é muito saudável, eu acho que ele se deve a duas coisas, basicamente, tentando resumir aqui, primeiro, o advento das redes sociais e, segundo, há 14 anos de destruição petista em nosso país, que é o fator mais conjuntural específico do Brasil, né, então, muita gente ali acordou e percebeu, bom, se eu não me mexer, se eu não participar, né, o país vai pro ralo. Então, é, isso, esse despertar junto com o avanço das redes sociais colocou em xeque o jornalismo profissional, porque antes eles tinham quase uma hegemonia da narrativa ali, né, e eu pego daí porque você disse assim, você tá, é, feliz ou impressionada de eu dedicar meu tempo aqui pra conversar com você. Meus pares jornalistas, né, e que eu pego muito no pé deles, por isso que eles não gostam muito de mim, né, eu acho que a marca registrada deles é, muitas vezes, essa arrogância, essa empáfia. Eles, justamente, eles se acham acima de todos, eles querem impor uma visão de mundo mastigada dentro, dentro de uma câmara de eco, na qual eles vivem, numa bolha mesmo, a patota do selo azul, como eu brinco, né, e eu completei, hoje, nessa madrugada, 800 mil seguidores no Twitter e não tem o selinho, né, e eu acho engraçado, isso tem lá uns jornalistas, entre aspas, desconhecidos com mil seguidores que tem, porque o critério é um pouco esse, é quem é do clubinho, quem é do clubinho e quem não é. Então, essa turma do clubinho deu as cartas e impôs narrativas oficiais, e só tinha eles na sala, né, durante muitas décadas, e essa bolha furou, a agulhazinha que furou chama-se rede social. Então, sim, nós estamos lidando com uma situação muito diferente, o povo de um lado acordado e, do outro lado, vários formadores de opinião desafiando esse poder até então hegemônico, esse status quo, né, e do outro lado, obviamente, não vamos achar que não vai ter reação. Então, tem uma reação muito forte do tal sistema que quer voltar à época em que só eles podiam colocar as narrativas oficiais e todo mundo tinha que aceitar aquilo como verdade. É daí que vem toda essa ladainha, todo esse discursinho de combate às fake news e tudo mais, tudo discursinho bonito, eufemismo, para mascarar a verdadeira intenção. Combate à desinformação, né? É, 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 o discurso de ódio. Eu gosto muito de discurso de ódio, porque discurso de ódio tem o tal do ódio do bem. A turma que quer esfregar o rosto do presidente no asfalto quente está apenas se expressando. É um artista, tem liberdade. Esse pessoal que vai no Lula, no Lulapalooza, ficava falando um monte de impropério contra o governo, isso é só liberdade de expressão. Agora, qualquer um que fala um pouquinho mais assim contra o ministro do Supremo tem que ser preso. Aí é perseguido. É, nós estamos vivendo uma coisa... É uma inversão. Mas a vantagem é que eu acho que está ficando muito escancarado. Eles estão ficando muito desesperados com essa liberdade que nós temos, com tanta gente como você, que foi criando canais e que foi atraindo gente e tendo seguidores e conseguindo ter um espaço, eles estão desesperados. Eles não conseguem controlar. Então, eles tentam intimidar, perseguindo alguns dos que ficaram grandes, tipo o Alan dos Santos, com o Terça Livre e tudo, eles tentam dar um recado. Só que a reação não está sendo exatamente o que eles esperavam, porque nós, ao contrário deles, não somos covardes e somos patriotas, defensores da liberdade. O Alan é aqui de Nova Iguaçu. Nasceu aqui, na nossa cidade. Você vê, é um cara que começou só falar, 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 falar o que pensa e tomou esse tamanho gigantesco, né? Mas assim, Constantino, uma coisa que eu percebo, dentro do jornalismo, sabe? Aquele jornalista lá do passado, sabe? Aquele jornalismo corajoso. Na época que vivíamos uma censura, né? No Brasil. Aquele jornalista, ele era corajoso e mesmo nas entrelinhas, sabe? Ele tentava defender a verdade. Só que hoje, o que se percebe? Um jornalismo, assim, vendido, um jornalismo comercial, sabe? Parece que a ética jornalística, né? Aquela busca pela verdade, pela informação, transmitir a informação certa para o ouvinte, parece que isso está em crise no Brasil, né? Você vê grandes jornalistas e você vê que ele está falando ali, falando, falando, transmitindo algo que não é a verdade, né? A gente fala muito de crise de ética no cidadão brasileiro. Existe essa crise. Mas no jornalismo, isso está muito sério, isso está muito notório. Sem dúvida. E o jornalismo, ele exerce uma função importante numa democracia. Então, isso é muito perigoso. Veja, o jornalista que eu acho que mais tem que chamar a atenção para isso, batido em toda a coluna dele sobre isso, é o Alberto, Carlos Alberto de Franco. Ele é um jornalista mais velho, ele é muito sério e ele mostra isso. O jornalista precisa ter o desejo de encontrar a verdade, aquele cheiro do asfalto que ele chama, né? Querer ir na rua, escutar o povo, ver o que está acontecendo, trazer a notícia. Hoje em dia, a coisa parece vir muito mais de cima para baixo. Tem uma narrativa pré-concebida, o jornalista precisa mastigar isso e enfiar na cachola do público. É um desprezo, quase, pela própria audiência. É aquilo que já vazou, que o William Bonner da vida considera o público médio da Globo, do Jornal Nacional, uma espécie de Homer Simpson. Ou seja, de novo, entra essa empáfia, esse verdadeiro preconceito que eles sentem com o povo. Basta ver como quase todos os jornalistas pensam em relação a evangélicos e por aí vai. Há um desprezo, há um preconceito. Eles vivem numa bolha, eles são todos liberals, cosmopolitas, progressistas e eles acham que o mundo todo ou é assim ou tem que ser assim. Então, eles não respeitam, de fato, a audiência. Aqui eu aproveito só para fazer uma distinção importante entre o repórter e o jornalista opinativo, o comentarista de opinião, que é o meu caso. O comentarista, ele é pago justamente para observar uma notícia, um fato e acrescentar a sua visão sobre aquilo. Às vezes até fazer uma projeção, uma análise, esse é o meu papel. O repórter, o repórter, ele está lá para reportar o fato. Quando esse repórter, ele tem esse viés todo e, pior, mascarado, ele se acha imparcial, ele olha apenas para o fato, vossa excelência, de forma objetiva, isso é mais perigoso. Porque eu nunca escondi que eu tenho um viés mais liberal, conservador, eu tenho livros publicados, eu sou alguém de direito. Agora, todos esses meus pares, primeiro, eles fingem que não tem e todos eles são tucanos ou petistas. Segundo, quando eles são repórteres que têm que escrever matérias de maneira objetiva, imparcial, e eles carregam essa visão de mundo, política partidária, por exemplo, demonizando o Bolsonaro em tudo, as chamadas já distorcendo a realidade, isso é mais grave ainda. Porque ali não é um comentarista, ali é uma reportagem. Então, para mim, o que nós estamos vivendo é mais grave em relação à ética ainda, porque nós estamos vendo o jornalismo que reporta fatos totalmente eivado... É quase um charlatanismo, né? É charlatanismo total. O que dizer desses principais veículos de comunicação, Raquel? Fora de São Paulo, Estadão mesmo, o Globo, viraram partido de oposição ao atual governo. E aí eles chamam qualquer um que enxerga virtudes no governo ou que não demonize o governo, eles chamam de gado bolsonarista, ou insinuam que são vendidos. Quer dizer, o vendido sou eu. O vendido não é o cara que fica... Bolsominions. É. O vendido não é o cara que fica passando pano para a ditadura chinesa. E o jornal dele está lá com duas páginas estampadas de propaganda oficial do regime chinês. Então, assim, é tudo muito escancarado. A vantagem que eu enxergo nisso é que eles não estão conseguindo esconder mais o jogo. Então, a credibilidade deles está indo para o saco. Isso tem um risco para a democracia. Eu acho que pessoas como eu, ou como você, ou como o Alain dos Santos e tantos outros, não conseguem substituir o papel do jornalismo. Jornalismo de equipe, de reportagem. Porque isso precisa de grana, isso dá trabalho. Frutura. É o cara que vai atrás da notícia. Eu opino em cima da notícia. Agora, a vantagem é que cada indivíduo hoje puxa um celular e é mais ou menos um repórter na rua. Então, a gente tem acesso a vídeos, a imagens, que muitas vezes derrubam várias narrativas falaciosas oficiais que estão lá na chamada desses veículos. E um videozinho mostra assim, ops, não foi nada disso. É. Isso foi uma libertação, né, Constantino? Uma libertação do povo. E a gente precisa lutar por isso, manter isso na democracia brasileira. Eu acho que isso é fundamental. A palavra liberdade, ela precisa ser ecoada sempre. E o povo não pode esquecer da importância disso e combater. Por exemplo, hoje, eu fui dormir com isso na cabeça e eu acordei com isso na cabeça. A gente está com um deputado lá, dormindo no plenário, para não sofrer de novo uma ação do Supremo, uma ação inconstitucional, uma ação ilegal, sabe? E aí eu fico assim, poxa, eu sou da área do direito, eu penso, cadê o indúbio pró-réu? Na dúvida, na dúvida, não se convence o processo, como se está fazendo com o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, ele é um colega meu aqui, a gente disputou a eleição em 2018, eu fiquei um pouquinho abaixo dele aqui no Rio de Janeiro. E o Daniel Silveira, assim, ele se mostra com muita coragem, né? Ele tem um enfrentamento. Eu não posso, assim, concordar, muitas vezes, com o que ele... Da forma que ele se expressa, tá? Mas é a forma dele. Mas o mais importante que a gente tem que entender, ele é um pago lamentar, ele é um deputado. Se ele é um deputado, ele é inviolável na sua opinião, nas suas palavras, na sua expressão, no voto. E por que ele tem essa garantia? Porque ele representa o povo, tá? Foram mais de 30 mil fluminenses que votaram no Daniel, e o Daniel representa a voz de cada um deles. E não se cala um deputado. Quando se cala um deputado, se cala o próprio povo. Exatamente. Isso é um atentado contra a soberania popular, né? Então, assim, eu não consigo concordar com isso. E ninguém faz nada. Olha, a OAB não faz nada. Os próprios ministros da corte, que eu acredito que tem algum ministro lá que não concorda com os desmanos do Alexandre Moraes, deve ter algum ministro lá, eles não falam nada, entendeu? O Congresso, o Congresso, ele aceita que o Supremo, o Alexandre Moraes mandou colocar tornozeleira no plenário que fosse, no ambiente do Congresso. Imagina, isso já, assim, extrapolou tudo que há de tolerável no direito, assim, e tudo começou por conta da liberdade de expressão, daquela necessidade de calar o sujeito, de, olha, esse aqui, temos que deletar esse aqui, porque ele está falando, está... Porque um parlamentar, ele tem que opinar, né? Ele tem que falar, ele tem que colocar a sua posição, porque a posição que ele coloca é a posição das pessoas que ele representa, entendeu? Exato, a imunidade material parlamentar, ela serve, em toda a democracia, exatamente para isso. E veja, esse caso é muito importante, não dá para fugir dele, acabei de publicar na Gazeta do Povo, minha coluna sobre isso, que vai exatamente ao encontro do que você está falando. Veja, ninguém precisa gostar ou concordar com o estilo ou com o teor do que o deputado Daniel diz. Aquele vídeo dele, todo mundo pode repudiar e achar que ele se cedeu, não importa, o que está em jogo aqui é algo muito maior. E ou você defende princípios como a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, ou você é apenas um tirano querendo escolher um lado, e querendo impor a sua vontade. Veja, o PCO, volta e meia, escreve o partido oficialmente que os ministros do Supremo são fascistas, que tem que fechar aquele troço. E eles continuam aí. Então, esse duplo padrão salta aos olhos. O deputado Daniel Silveira, com essa atitude corajosa de ontem, ele virou, na minha opinião, sim, e falei isso ontem e repito hoje, um herói nacional. Um símbolo da liberdade. Todo brasileiro de bem tem a obrigação de defendê-lo, não pelo Daniel, mas por mim, pela minha família, pelo país, pela liberdade. Porque amanhã esse arbítrio pode se voltar contra nós. Veja, o inquérito das fake news é ilegal. Raquel Dodd condenou e mandou arquivar e não foi arquivada. Não existe crime de opinião, sequer no nosso Código Penal, para réis mortais. Quiçá para um parlamentar que goza de imunidade material. O vídeo foi usado como um pretexto, um malabarismo bizarro de... Você, da área jurídica, sabe melhor que eu. Flagrante, flagrante infinito. Flagrante e perpétuo. Quer dizer, qualquer vídeo que você pega de 30 anos atrás é um flagrante. E você expede um mandado de prisão com base num flagrante. Quer dizer, é um negócio louco. Não precisa ser da área de direito para ficar o rolho lá. Lembrando, só para complementar, Constantino, uma prisão em flagrante, ela só pode durar 24 horas. Exato, exato. E depois ela tem que ser convertida numa prisão preventiva. E parlamentar não pode ser preso preventivamente. Exato, exato. Só que o Daniel Silveira ficou lá meses, preso. Exato, nós estamos... Não, e ele está proibido de se manifestar, de dar entrevista, de ter a rede social. Isso é regime tirânico. É uma juristocracia no Brasil. A ditadura da Toga chegou. Então, ou a gente reage contra isso, ou a gente busca o tal mecanismo de freios e contrapesos, que deveria ser o Senado abrindo um processo de impeachment, que agora tem que ser o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é firme e dizendo, não, não, aqui a Polícia Federal não entra, porque temos a Polícia Legislativa, isso é uma casa do povo, não vai votar tornozeleira em deputado aqui. Ou isso acontece agora, ou o Brasil realmente desceu ladeira abaixo rumo ao total arbítrio, a uma tiraninha da Alexandria. Virou Alexandria. O Xande pode tudo. O xerife do inquérito do fim do mundo. Então, nós estamos flertando com coisas muito perigosas aqui. É por isso que qualquer pessoa sensata deveria entender que não é pelo Daniel. Daniel está sendo um indivíduo corajoso, que está indo até para o sacrifício. Para mim, a definição de herói, herói é aquele que faz a coisa certa e assume as consequências com dignidade. Ele está sendo heróico. Agora, não importa se você não gosta do deputado, se você odeia o bolsonarismo, não é disso que se trata. Tem horas que tem que deixar a picuinha de lado e lutar por algo maior. As liberdades. Eu saí em defesa em várias ocasiões, Jaquela. Eu saí em defesa da liberdade de gente que eu abomino. Eu saí em defesa. Sim. O Daniel, olha só. Por que o Daniel, para mim, nesse momento, ele está sendo muito corajoso e muito inteligente? Ele está dando oportunidade para o Congresso fazer o que o Congresso já deveria ter feito há muito tempo. O Congresso tem que defender as prerrogativas do Congresso. Entendeu? E ele nunca faz. Então, o Supremo faz, o Supremo vai, o Supremo entra onde não deve entrar, onde não pode entrar, onde a Constituição Federal proíbe. Mas por que ele entra? Por que o Alexandre de Moraes entra? Porque o Congresso não defende suas prerrogativas. E essas prerrogativas são do povo. Porque o monte ali tem rabo preso. Ele cria aquele círculo vicioso. Cria aquele círculo vicioso. Ninguém solta a mão de ninguém. Que é o seguinte. Aqueles que têm foro privilegiado são os que podem julgar os ministros do Supremo, que, por sua vez, são os que julgam os que têm foro privilegiado. Então, criou-se ali um círculo vicioso onde uns protegem os outros e o povo brasileiro é que se dana. Dali vem a necessidade, de novo, que a gente apela para que a gente possa escolher. Daqui a pouco é o momento de escolha. Tem que procurar renovar, colocar gente nova naquele lugar para a gente poder enfrentar os desmandos do outro poder. Como é que eu tenho deputado lá com rabo preso? Deputado que tem medo do Supremo, que não age contra o poder invasor, quando o poder invasor chega, você tem que blindar. Você tem que blindar a tua casa, você tem que defender a tua casa, você tem que defender a tua competência, as tuas prerrogativas. Mas o Congresso não faz. Por que ele não faz? Porque temos a maioria, grande maioria de deputados, com medo de agir. Então, acho que o Daniel, ele está sendo muito inteligente nesse momento, porque ele pegou o travesseiro lá e disse, vou acampar aqui, eu estou esperando a resposta na Câmara. Sim, ele forçou o posicionamento oficial e forçou também o Alexandre de Moraes, do outro lado, ter que dobrar a aposta e externar ao país todo, ao mundo, aquilo que todo mundo sensato já sabe, que ele está agindo ao arrepio da lei, rasgando a Constituição. Ou seja, ele vai ter que escancarar o arbítrio, ele vai ter que mostrar a arma de algoz que ele usa, escondida num manto de legitimidade, que os cúmplices da imprensa batem o bumbo para criar essa narrativa falsa e dar essa aura de legitimidade ao que não há, ao que não possui, essa legitimidade, ele vai ter que escancarar. Então, foi uma jogada muito importante. Eu diria até que talvez seja um ponto de inflexão. Se a Câmara fizer a coisa certa, nós podemos estar diante de um ponto de inflexão onde, finalmente, essa juristocracia começa a ser desafiada. Eu estou esperançosa, eu estou torcendo muito para que eles tomem uma posição. Eu acho que o Daniel também, ele vai fazer os próprios ministros do Supremo refletirem, porque eu não acredito que todos aqueles ministros coadunam com essa ideia. Não, não pode. Entendeu? Porque daí eu acho que o direito se acabou. Acabou. A narrativa que estão dando é de que ele é um terrorista. Parece que ele controla células subterrâneas, escondidas, treinando, dando arma. Parece isso a narrativa da imprensa. Quem fazia isso, de fato, na Itália, era o Cesare Battisti. Vamos lembrar que o Barroso, quando era advogado, defendeu o Cesare Battisti e considerou-o alguém inocente. Então, é por essa turma que está dizendo que o Daniel Silveira, que se exigiu no ponto, é um terrorista. É ridículo. Isso tudo está muito ridículo. Está muito ridículo. E assim, Constantino, eu vou te falar. Eu tenho um pensamento que é o seguinte. Quando alguém perde a credibilidade para que a sua decisão tenha validade, tenha chancela, ele acaba partindo para a força. O que a gente assistiu com o Supremo, eu sou de uma época, eu me formei em Direito no ano de 2000, naquela época o Supremo Tribunal Federal tinha muita credibilidade no Brasil. Então, quando eu sentei naquela cadeira de Direito, sabe, nossos ministros e tal, era aquele negócio maravilhoso, o guardião da Constituição, o intérprete da nossa lei magna, enfim, era aquele show. A partir de 2003, mais ou menos, a gente começa a assistir decisões que vão nos chocando. Uma a uma, aí você vê um ministro dizendo que ele foi padrinho de casamento de um sujeito e ele não é suspeito. Não, não é suspeito. O Toffoli foi advogado, trabalhou com o Dirceu, advogado do PT, e não considerou-se insusperto, impedido de julgar o pessoal. Impedido de decidir a questão. Aliás, a chegada de alguém como o Toffoli no Supremo já arranha a imagem, porque você precisa, pelo menos, de reputação ilibada e notório saber jurídico. O Toffoli bombou duas vezes no concurso para juiz. Não tem uma reputação ilibada, inclusive, tem denúncias aí que eles também usaram a censura para abafar, né? É, como é que é? Relação, relação de quatro milhões. Amigo do amigo do meu pai. É, então tem coisas estranhas aí envolvendo também essas figuras. Então, a credibilidade foi empurrá-lo. É uma decadência constante no Supremo. E vamos lembrar, essas indicações feitas sete, agora seis, né? Dos sete, dos onze. Feitas por uma quadrilha criminosa que tomou de assalto o Estado brasileiro e que foram sabatinados por um congresso sob o petrolão e o mensalão, ou seja, vendido. Então, perdeu-se totalmente a legitimidade. A verdade é essa. Quando você critica a composição atual do STF ou a atitude individual desses ministros, eles se blindam da seguinte forma. Com a agressão, que é o que você está dizendo, a violência para escancarar que não tem argumentos, e também com a blindagem que é a marca registrada da era moderna, todo mundo se sente ofendido com tudo, faz mimimi, do tipo, você está atacando a instituição do Supremo. Não, cara, eu estou criticando você como ministro. Eu quero salvar o STF. Eu não quero... E quando, Constantino, quando a gente vai para a rua, porque eu participo das manifestações de direita, eu estou sempre lá porque eu adoro as manifestações de direita, quando você vê um cartaz que diz assim, fora Gilmar Mendes, fora STF, não é porque nós somos Jair Bolsonaro ou defendemos o governo, é porque a gente está cansado do Supremo, das decisões de alguns ministros. A gente não pode colocar todos, exatamente todos lá, mas alguns nos decepcionam. E chamar isso de ato antidemocrático, você... Eu vou além. Eu acho que essa postura de alguns ministros, infelizmente, às vezes, o plenário endossa, mas as decisões monocráticas mais absurdas, elas ajudam a eleger um Bolsonaro ou um Daniel Silveira, porque é o contrário, falar assim, vocês são bolsonaristas, por isso estão atacando o Supremo. Não, nós somos brasileiros decentes, que estão chocados com o arbítrio do sistema, com o golpismo do sistema, e por isso mesmo estamos falando assim, eu vou até ignorar alguns defeitos de alguns parlamentares ou de presidente, porque o que está em jogo é muito maior. É o contrário. O maior cabo eleitoral do Bolsonaro é o Alexandre de Moraes. Com certeza. E o próprio Supremo. E a Anitta? Foi para a rua cansado. Em 2018, cara, a gente foi para a rua cansado. Eu sou uma professora, eu trabalho há 20 anos como professora de curso preparatório para concurso. Rapaz, eu só sabia dar aula. De domingo a domingo eu estou em sala de aula, entendeu? E eu resolvi ir para a rua em 2018, tá? Por quê? cansada das decisões do Gilmar Mendes, cansada do povo ser ignorado, cansada de ter uma empresa. Eu tenho uma empresa há 16 anos e em 2017 eu vi uma empresa de 16 anos praticamente quebrar aqui no Brasil. Entendeu? Então, a Lava Jato, essa questão toda, fez o povo brasileiro ter motivação e ter coragem e ter vontade de ir para a rua e dizer assim eu quero um Brasil diferente, eu quero um Brasil de mudança. Isso que está ali não me serve. E chamar essas manifestações de ato antidemocrático, cara, eu não consigo. É absurdo, é absurdo. Eles não conseguem colocar ninguém na rua, o favoritíssimo nas pesquisas suspeitas não pode sair na rua, enquanto que o presidente ontem mesmo estava com uma multidão lá no evento. então assim, tudo isso é muito, eu não vou dizer estranho, porque está escancarado, repito, nós estamos num momento de uma bifurcação muito séria no Brasil. Ou o Brasil vai seguir o caminho da Argentina barra Venezuela, ou o Brasil vai virar um país, vai ser um país de verdade. Isso, para acontecer, o sistema tem que perder essa tentativa de golpe que eles estão tentando impor aos brasileiros decentes. Então não é sobre Bolsonaro, é algo muito maior. Muito maior. Eu vejo uma turma da classe média, Raquel, uma turma da classe média, você falou que é da Baixada, eu vivi a vida inteira na Barra da Tijuca. Tem uma turminha lá da elite, da classe média, do Leblon, da Zona Sul do Rio, em São Paulo, lá na Vila Madalena, que tem nojinho do Bolsonaro. Tem ojeriza do estilo tosco dele, o tiozão do churrasco meio bronco. O tiozão. Pelo amor de Deus, o que está em jogo aqui é muito maior. Não pode fazer equivalência moral entre o Bolsonaro e o Lula, ladrão, e o Dirceu, e toda a turma, os cúmplices da quadrilha que ele quer trazer de volta para a cena do crime, como disse o próprio Alckmin. Então, o que nós estamos vendo aqui é algo muito sério. É um sistema unido para tentar derrubar um presidente eleito, para poder voltar aos anos de roubalheira em paz. Então, assim, esquece a aversão estética ao Bolsonaro. Ou então, até mesmo críticas legítimas da postura dele na pandemia. O que está em jogo é muito maior. O que está em jogo é muito maior. Esse é o recado que tem que ser compreendido. É, Constantino, e assim, daqui, eu estou com uma vontade tremenda de pegar um travesseiro e acampar lá em frente. Muita gente teve esse impulso de ir, vamos lá, vamos todo mundo para a Câmara. Eu acho uma atitude nobre. A gente viveu aquela questão, por exemplo, do dia 7 de setembro, que foram aqueles movimentos na rua e muita gente se frustrou. Talvez esperava uma posição diferente do Jair. que no poder executivo é difícil. É difícil. Ele tem a marra. Ele não pode escancarar uma reação sem pensar no dia seguinte. E no Brasil. No Brasil. No Brasil. Tem consequência. O presidente tem que ter uma responsabilidade ali. Ele, às vezes, estimulou a esperança em alguma bala de prata. É verdade. Mas, veja, não existe essa bala de prata. Então, ou o povo brasileiro acorda ou a turma de lá vai realmente transformar o Brasil na Argentina? É num país que eu não gostaria. Não gostaria. Os argentinos é interessante, né? A Argentina é um país tão bom. Eu sou de origem sulista, eu sou gaúcha e o meu pai e minha mãe moram na divisa com a Argentina, sabe? E hoje eu ouço histórias lá que, por exemplo... Estão destruindo. Está destruído. O país está destruído. É um país rico, é um país de agricultura que prospera. É um país maravilhoso. Mas hoje eu tenho notícias, meu pai e minha mãe falam... Poxa, Raquel, lá do outro lado que eles falam, porque é o Rio Uruguai que separa os dois países. Lá do outro lado estão matando gado para poder se alimentar. Entendeu? Então, assim, eu não consigo nem imaginar isso acontecendo com a Argentina. Mas está acontecendo. E até ontem era um país bom, era um país bom de se viver. Um país próspero, de boa agricultura, com seus problemas também. Mas hoje... Raquel, para a gente até voltar para o assunto central e inicial que daqui a pouco eu, infelizmente, estou adorando bate-papo, mas eu voltei aqui porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Mas vamos voltar lá. A Argentina sumiu do mapa na imprensa porque comparar com o Brasil significa derrubar todas as narrativas falaciosas que condenam o governo Bolsonaro pelos males do país, ignorando a pandemia, ignorando o fechamento da economia dos governadores e prefeitos com o aplauso do STF. A Argentina fez tudo isso, foi elogiada pelos jornalistas, o presidente segue a ciência e tudo foi pior na Argentina. Tudo, tudo. Então, eles esquecem a existência da Argentina. E, ao mesmo tempo, como o Brasil não vai tão mal, eles criam esses termos. A despiora... A despiora... Infelizmente, vamos ter que dar uma boa notícia, saiu isso da boca da apresentadora da CNN Brasil. e a minha preferida saiu agora essa semana na página do Senado dizendo que o número de homicídios caiu, sim, muito no Brasil. Eu adoro sempre o que vem depois do mais, né? Mas, ex-especialistas, também adoro os especialistas, ex-especialistas alertam que isso é perigoso gerar uma falsa sensação de melhora, de segurança. Quer dizer, os caras não conseguem dar a notícia objetiva. Nem a notícia boa eles conseguem dar. de que a criminalidade caiu. E isso, com eles todos alertando que ia disparar por conta da política de armas do governo. E aí entra de novo a falta de ética no jornalismo. É isso que eu ia falar. Do próprio profissional. Não existe mais preocupação com a realidade, com a verdade. O jornalismo morreu. Tá difícil. Mas, queridão, olha só, te agradeço de todo o meu coração. Ó, vou deixar um abraço aqui especial do professor André Marinho de Petrópolis. Ele falou, Raquel, eu sou fã desse cara. Pô, que bom que é homônimo daquele meu coração. Deixa o meu abraço pra ele. Tô deixando aqui. Daquele tucaninho lá que fazia o pânico lá. Aquele é da turminha do MBL, não vale muito não. Esse aí deve ser... É verdade, verdade. Esse é o André Marinho do bem. Ele é professor de direito administrativo, professor de direito eleitoral e ele te adora. Legal. E aqui também tem uma super fã, tá? E a gente fica abobada, né? De poder ter você aqui no meu mundo. Só um pouquinho. Eu já amei. Obrigada de todo o coração. Não, vamos mais uma vez. Você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa acessível e isso não tem preço. Nunca perca essa tua essência porque é o que a gente tem de mais valioso, né? Obrigado, Raquel. E fica tranquila que eu não perderei jamais. Eu sou apenas um brasileiro, como tantos tentando fazer esse nosso querido país melhorar um pouquinho. Não dá. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo. Vai lá pra guerra. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau.